O Espírito do Mine Eu estava doente A tristeza pode acabar com a gente Não tinha ninguém, estava sozinho Os dias se passavam, eu ficava mais depressivo Mas ainda vi a esperança Meu irmão, meu herói, quando eu era criança Estava ocupado, o tempo pra mim não tinha Preferiu o trabalho do que salvar minha vida Sangue do meu sangue, a única salvação Sangue do meu sangue, deixa meu sangue no chão Eu só precisava de um pouco de atenção Alguém que afastasse de mim essa solidão Porque não me tirou da escuridão Esse jogo importa mais do que a vida do seu irmão Foi a sua decisão, escolheu não me salvar Agora todos que jogarem o seu jogo vão pagar Grit, a sua hora vem chegar Viva, antes de eu te matar Me implore, mas eu não tenho piedade O Espírito do Mine Eu, Tero Brain Grit, a sua hora vem chegar Viva, antes de eu te matar Me implore, mas eu não tenho piedade O Espírito do Mine Eu, Tero Brain Ainda não acabou Acabou Ainda sinto muita dor Sinto que perdi meu coração E agora eu sou E agora eu sou E agora eu sou O Espírito do Mine Eu sou o terror dos pesadelos de estive Me aproximando da noite sombria Guarda os brancos porque minha alma é vacia No meio a neblina onde você não tem visão Eu posso ouvir o bater do seu coração Eu posso sentir o medo que vem de você Eu vou te alcançar Eu vou te fazer subir Norte Me diga a sensação De ter todo esse sangue inocente em suas mãos Foi em sua decisão Escolheu não me salvar Agora todos que jogarem o seu jogo vão pagar Grit, a sua hora vem chegar E agora eu sou o Speed Tate Sorry, I was short Bye, guys